Música Foi muito emocionante passar pelo Porto de Santos, ver um navio estacionado e eu parei para tirar uma foto. Música Receber a ligação que você está voltando, que o navio está voltando a navegar também, que todo, que esse monstro aqui vai voltar a navegar, foi muito bom. E trouxe esperança também, o coração ficou cheio de alegria. Arrepio até agora, arrepio inteirinho ainda, porque foi muita emoção mesmo. Música Esse momento vai ficar na história, que a gente vai passar isso para os nossos filhos, os netos, e eles vão lembrar de quanto difícil foi a população ser privada de tudo nas suas vidas, né? E com esse medo que englobava toda essa situação. Estar aqui hoje é ter certeza de que a gente vai voltar. O mundo vai voltar a ser como era antes e a gente vai voltar mais fortalecido. Música 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 Música